Alô, amigos do Altas Horas, um abraço por Leonardo Zé Vico. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Maranhão tem o Nunes ali perto dele, tem o Cleber Goiano, tocou no Fabinho Lutizaram e a bola ficou ainda pro Maranhão Passava pelo Carlinhos e o árbitro deu o pênalti Guilherme Soreta de Lima marca a pênalti do Carlinhos do Maranhão Agora tá tudo certo, vai bater Walter Mioca, o canhoto do Maranhão Outra bola Gol! Gol do gol! Walter Mioca, 36 minutos, primeiro tempo em Bragança Paulista Gol do gol! Gol do gol! Gol do gol! Gol do gol!